A energia! A solução! A solução! A solução! Vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui... E a nossa manhã! A energia! A energia! A solução! E a nossa manhã! A solução! A energia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 APRIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.